O Plano Perfeito é o filme que vai passar em domingo maior dessa semana. Fala galera, beleza? Eu sou o Deng, galera. Deixando um pouco de lado os filmes de Hollywood, a Globo aposta numa produção sueca para aumentar a audiência de seu domingo maior. Estamos falando de O Plano Perfeito, longa sueca, que foi lançada em 2015. É, viu? A trama gira em torno do plano de vingança movido por Charles contra a empresária corrupta Valentim, responsável por assassinar seu tio Ralf. Então ele recruta um trio da pesada para ajudá-lo nessa missão, o fraudador Ragnar, o especialista em explosivo Harry e a especialista em fechadura Rocky, que ainda por cima é sua ex-namorada. E galera, esse filme O Plano Perfeito, sueca, é bem legal. Ele já passou em domingo maior uns três anos atrás. É um filme que você não vai encontrar em nenhum outro lugar para assistir. Então se você tiver interesse em assistir, não perca, pois ele vai estar passando em domingo maior dessa semana.